E aí tem algumas estratégias normalmente que eu recomendo para produtos, tá? Se o produto tem um giro de estoque alto e ele tem uma margem alta, ou seja, ele gira muito e ele tem uma margem, um resultado bom, cara, esse é o melhor produto do mundo. Provavelmente ele pode ser um super maximizador de lucro que todo mundo quer ter. Porque, às vezes, você pode trabalhar subindo o preço dele pra caramba e continuar vendendo mais e lucrando mais. Você tem que tomar muito cuidado com a ruptura de estoque dele e a concentração desse produto na mão de um único fornecedor. Então, lembra que na aula 1 a gente aprendeu como ver margem e lembra que agora na aula 3 vocês estão aprendendo aqui como ver o giro de estoque do produto. Se o produto gira muito, ele tem uma taxa alta de giro, ele fica poucos dias em estoque, ele tem uns dias médios em estoque pequeno. Então, cara, vale a pena a gente pensar numa estratégia na qual a gente vai ter o sempre estoque desse produto e, cara, que a gente sempre vai ter mais fornecedores sendo desenvolvidos pra que esse produto continue sendo a nossa estrelinha dentro da nossa operação. Agora, se eu tenho o giro alto do estoque do produto, mas a margem dele é baixa, talvez esse seja um produto gerador de tráfego. É aquele produto que a gente tem um preço baixo, a gente normalmente não tira resultado, ou tira um resultado muito pequeno, mas em compensação ele gera cliente e ele gera giro. Você tem que usar esses produtos normalmente, otimizando as suas estratégias de compra, estoque e recebimento, pra transformar esse produto num produto gerador de caixa pra melhorar o capital de giro da empresa. Um produto, ele pode ser gerador ou tomador de caixa. Se ele é gerador de caixa, significa que quando você vende ele, ele te permite gerar mais dinheiro dentro da operação de maneira rápida, pra que você possa, enfim, comprar outro produto, fazer algum tipo de operação. Então, às vezes você pode usar um produto gerador de tráfego ao teu favor, pura e simplesmente pra mitigar a necessidade de capital de giro da tua empresa, né, reduzir a necessidade de capital de giro dela e usar o lucro desse produto, ou melhor, usar o caixa que esse produto faz, exatamente pra que você possa ter produtos que você, sei lá, vai comprar à vista, vai receber a prazo e assim em diante. Então, normalmente os produtos que têm giro de estoque alto e margem baixa, a gente tem que trabalhar a otimização de capital de giro pra que eles virem geradores de caixa na operação, tá? E assim, você tem que ter muito cuidado também com a margem que você tem de contribuição desse produto e com os descontos que você vai dar, porque a chance de gerar prejuízo pra operação, se isso estiver descontrolado, é altíssima, altíssima, dá pra perder muito dinheiro na tua operação com produtos que têm giro de estoque alto e a margem muito baixa, tá? Fora isso, eu posso ter algum produto também que tem giro de estoque aqui abaixo, né? O dias em estoque dele é enorme, ele fica muito tempo no estoque, mas a margem dele é muito alta. Então, provavelmente está na hora de você revisar a tua oferta, você pode não estar comunicando corretamente o valor desse produto do teu cliente final. Pode ser que você também tenha que revisar o preço, talvez você está precificando muito acima do mercado, a sua oferta não está compatível, tem muita alternativa desse produto no mercado, com um preço mais barato. Você tem que estudar a possibilidade, talvez, de criar algum kit, alguma promoção, ou então aplicar, né? Na aula 1 a gente falou sobre isso, políticas de preço, de geração de caixa e participação de mercado. Talvez valha a pena você fazer isso, né? Se você aplicar uma geração de caixa ou de participação de mercado, talvez você consiga melhorar um pouquinho o cenário desse produto, tá? Agora, se você tem um produto que tem giro de estoque baixo e a margem dele é baixa, cara, mata esse produto, não perca tempo com ele, a vida é só uma, né? Não dá pra amar quem não te ama, antes só do que mal acompanhado, eu só vou gostar de quem gosta de mim, não quero dizer com isso que o amor não é bom sentimento, mas o produto com giro baixo de estoque baixo não dá pra manter. É um produto que a gente tem que matar, é um produto que não vale a gente perder tempo. Esses são os tipos de produtos que só enchem o nosso saco. Cara, mata eles. Ah, não, mas eu preciso ter uma gama de produto muito grande, aqui é uma loja de departamento que tem de tudo pra todos os clientes, parabéns pra você, vai perder dinheiro, então. Depois não reclama quando fechar a empresa ou tiver que vir falar com a gente que precisa recuperar ela. E não perca tempo com coisa que te dá pouco resultado, não perca tempo com negócios que efetivamente só desviam o teu foco, né? Lembrando, lembrando o relacionamento poligâmico. Cara, como é que você consegue ter uma porrada de mulher, uma porrada de homem e deixar todo mundo satisfeito? É impossível. Não dá. Você tem que focar pra fazer um bom trabalho. Mesma coisa. Cara, tem um monte de produto que não me dá resultado, que não me dá margem, pra que eu vou manter eles? Forte? Gosto de falar, um produto é igual videogame, sabe? Você tem três vidas. Três vidas. Falhou a primeira, perdeu a nova vida. Falhou a segunda, perdeu a segunda vida. Falhou a terceira, tchau. Game over pra esse produto. Ele tem metas pra bater e tem metas de margem e giro que ele tem que ter dentro da operação. Se você não conseguir chegar nele, ó, pum, tchau, mata. Não perca tempo com esse produto, tá? Eu gosto de dizer que existe esse gráfico aqui, né? Você tem um gráfico no qual você tem o giro de estoque que cresce, né? E você tem a margem de contribuição que cresce. Os produtos que têm pouco giro de estoque e margem de contribuição precisam de otimização. E se eles estão lá embaixo, eles são merda. Ele tem que matar esse produto. Agora, se o produto tem muita margem de contribuição e pouco giro de estoque, provavelmente você tem produtos que estão com ou são ofertas incorretas, que você tem que revisar essa oferta, ou eles são produtos maximizadores de lucro indevidamente. Você tem que ver se ele precisa ser ajustado. Agora, se você tem um produto com muito giro de estoque e pouca margem de contribuição, talvez você tenha ali otimizadores de capital de gírio de tráfego que você precisa azeitar na tua operação. Agora, se o produto tem muito giro de estoque e muita margem de contribuição, esses produtos são óticos. São produtos estrela e muitas das vezes os campeões estão ali dentro. Sempre as suas produtos vão se encaixar em algum desses padrões. Sempre. E, cara, dependendo de como ele estiver, você sabe o que você tem que fazer se você prestou atenção em todas as nossas aulas. Tem que aplicar as estratégias de correção em cada um deles. Tchau. 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 Tchau.